Música Olá, meu nome é Adriel Sampaio e vou apresentar duas levadas de baião na bateria que se encaixam muito bem na música Anunciação. Cada levada terá uma variação no timbal no primeiro tempo. Veja como ficam representadas as peças da bateria na partitura. Vídeo objetivo, direto e sem enrolação. Vamos lá! Música 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 Música